Olá, Tominha do Infantil 5, sejam bem-vindos a mais uma aula. Uma nova semana se começa, se inicia, que tudo novo possa começar a renovar as nossas forças, nossa alegria, que o nosso amor multiplique em nossos corações, em nossas famílias, em nossa harmonia. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana de aprendizado, de estudo, de conhecimento, de evolução, não só em aprendizado, mas em conhecimento, em ser seres humanos melhores a cada dia, mais do que vocês já são. E estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo de novo, e a nossa aulinha já começou. A nossa aulinha já começou, a nossa aulinha já começou. Hoje é segunda-feira, dia de sol, sai da casca tartaruga, sai do casco caracol. Viva a segunda-feira, viva a semana inteira, viva a segunda-feira, viva a semana inteira. A mulher da ponte, quando vai à vila, a mulher da ponte, quando vai à vila, leva a cesta de ovos e a galinha em cima, leva a cesta de ovos e a galinha em cima. Ao passar a ponte, caiu a cestinha, ao passar a ponte, caiu a cestinha. Quebraram-se os ovos, fugiu a galinha, quebraram-se os ovos, fugiu a galinha. Ao passar a ponte, pira, pira, pora, ao passar a ponte, pira, pira, pora. Mas ela chamava, mas ele ia embora, mas ela chamava, mas ele ia embora. A nossa aulinha já começou, em ritmo de festa junina. Eu tô muito feliz com vocês, muito feliz que essa semana começou, esse clima juninho. Espero que vocês estejam bem animados. Estou muito feliz pela nossa live de sexta-feira que aconteceu, que foi um sucesso. Todo mundo bem empolgado, bem engajado. É isso que eu gosto, ver vocês bem motivados. Porque é isso que é importante, nesse momento a gente tá muito mais unido, muito mais juntinho, muito mais engajado com o nosso desenvolvimento aprendizado. Eu fico muito feliz, tá bom? Sejam bem-vindos, a nossa aulinha já começou. E hoje, pensando na semana junina, nesse momento todo junino festeiro, eu trouxe um poema que fala sobre a festa junina. Quem escreveu esse poema foi a Valdirene Dias. Fala comigo. Valdirene Dias. Muito bem. Qual o nome do poema? Festa Junina. Vamos ler? Festa Junina. Hoje a festa está boa, sinto muita animação. A sanfona está afinada, pois é noite de São João. Brinco nas barraquinhas, é uma grande diversão. Lanço argolas com alegria, ganho prendas de montão. E na boca do palhaço tenho boa pontaria. Fisco logo o maior peixe, sou o rei da pescaria. Ei! Olha que poema legal. Fala só sobre a nossa festa junina. Você gosta de ouvir poemas? É muito importante você reler esse poema. E ir colocando o dedinho em cada frase, em cada palavra, para você aprender a ler mais fácil, tá bom? Então, se esforça um pouquinho, põe um dedinho e vamos ler esse poema. E esse poema, como já foi falado, trata do poema da festa junina. E festa? Começa com qual letra? Festa. Isso com F. E junina. Jota. Muito bem. Nós estamos aprendendo as letras. Que as palavras começam e terminam com as letras. E é muito importante que as letras não se escrevem sozinhas. Elas precisam de um auxílio das vogais. A, E, I, O, U. Am. Não é mesmo? Então, a gente está nesse mundo de conhecimento, aprendendo as coisas e aprendendo a ler. Então, nós vamos ter que passar a ter um momento de leitura em casa. Mamãe escrever palavrinhas, o papai escreveu as palavrinhas. Você tentar escrever as palavras que você já conhece, mais ou menos. Fá com fi. Ou então, igual o já com cá. Já, cá. Ah, já, cá. Igual já, né, lá. É uma palavra. Você agora, nesse momento, vai ter que começar a formar palavras. Ó, pra você aprender a ler e a escrever. Vai ficar super fácil. Se você se esforçar, deixar a preguicinha de lado. Sai, preguicinha. E sentar. Mamãe, eu quero escrever. Mamãe, eu quero aprender. Mamãe, eu quero mostrar pra minha professora que eu estou conseguindo a ler e a escrever. Quando voltar às aulas, nossa, eu vou estar muito mais orgulhosa do que eu estou agora. Vendo o esforço de vocês. Combinado? Então, nós falamos sobre a nossa festa junina no nosso último vídeo. Nós aprendemos sobre as culturas, sobre as comidas típicas, sobre as danças, sobre o que tem, sobre a tradição, sobre o porquê comemoramos, sobre o que é culturalmente homenageado. Então, nós já sabemos muitas coisas. Nós sabemos? E pensando nisso, eu quero que você olhe esse poema aqui pra mim e coloque o dedinho em algumas palavras que a gente pode encontrar a letra F e a letra J. Tá? Então, você vai passar o dedinho e fazer o quê? Tarefinha. Se fosse na escola, a gente iria fazer. Pega uma folha, pausa o vídeo, parou, pega uma folha e escreve essas palavrinhas que você encontrou. Ai, professora, eu achei festa. Então, começa com F. Então, escreve a palavra festa. Junina. Começa com J. Junina. e acha outras palavrinhas e escreve pra mim. Tá bom? Combinado? Esse é um exercício muito legal identificar as palavras, reescrever e começar a analisar como que escreve, que letra que tem. Analisa cada letra. Olha esse som. Festa. Ai, como é bom ler. Muito melhor ainda ver vocês crescendo e evoluindo. Tá bom? E eu descobri, eu pesquisei algumas palavrinhas que começam que tinha a letra F. Não sei se você vai encontrar mais, se você vai achar outras. Que importante é você se esforçar. Eu achei a palavra festa. Achei a palavra sanfona. Olha pra você ver que a palavra sanfona não começa com a letra F. Começa com a letra S. Mas ela tem a letra F? Tem sim. Tem a letra F. O importante é você identificar a letra e o som que ela faz. Não importa a posição. Às vezes ela vai estar no início. Às vezes vai estar no meio. Às vezes vai estar lá no final. Igual. Faró, fá. Tá lá. No começo. Faró, fá. E no final. Não importa. Mas tem a sílaba. Fá, fé, fi, fo, fu, fu, fu. O importante é você identificar essas sílabas e o som que ela faz. Por isso é importante você ler o fá, fé, fi, fo, fu. Como a gente vai olhar aqui agora. F com a, fica fá. F com e, fé ou fe. Fé, fe. Fi, f com e, fi. F com o, fo, fu. Pode ser fo ou fu. F com o, fu. E f com o, fão. Então eu trouxe pra vocês aqui alguns desenhos e eu te desafio a escrever o nome desses desenhos. Por exemplo, fá. Eu trouxe fá, cá. Fá, cá. Faca começa com fá. Então você vai escrever agora a palavra fá. Cá. É um ditado. Então pausa o vídeo. Você já pegou o caderno porque a última atividade você já foi desafiada a pegar a folha, um caderno pra anotar as palavrinhas que você encontrou no poema. da festa junina. Agora, nesse agora, você já está com o caderno na mão. Então agora você vai só pausar o vídeo pra poder escrever o nome, as palavrinhas do nome dos objetos. Então fá, cá. Com fe. Feijão. Então escreve. Feijão. Lembra que jão do jota com o, já, jé, jí, jó, jú, jão. Então feijão. Com fi. Fio. 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 Então só o fi, o. E com fo. Fó-to. Fó-to. Então você vai escrever a palavra foto. Fú. Fú-ba. A gente usa pra fazer várias comitinhas gostosas. inclusive o bolo de fubá, que eu amo. E fão. Fão não tem no começo, mas tem no final. Por exemplo, feio. Ou o... Por exemplo, no aumentativo. Fá-ro-fão. 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 Então você vai escrever palavras com essas sílabas. Tá bom? Ou outras palavras. Mas eu desafio você a escrever essas que eu te passei agora. Mais outras palavras que você já conhece. Ai, professora, com fai eu queria escrever fada também. Então escreve fada. Com fê eu queria escrever feira. Então escreve também. Confio que eu queria escrever fico, fígado. Então você vai escrever. Tá bom? Combinado? Então eu quero que te desafiei a escrever pelo menos três palavrinhas com essas sílabas. Pra você poder conseguir aprender a ler, aprender a escrever e desenvolver a sua leitura escrita. Tá bom? E hoje eu vim desafiar não só as crianças, mas também a família. Porque essa atividade é para a família. A fazer uma pescaria diferente. Lembra a última pescaria que foi para os números? Agora das palavras. Olha só. A fazer essa pescaria diferente. Com as sílabas e com as palavras. Tá? A mamãe vai fazer uns peixinhos. Não precisa ser esses peixinhos bem elaborados. Pode ser um quadradinho. Ou só aqueles peixinhos que é redondinho e com rabinho. Bem facinho. Escrever as palavras. Escreve as palavras. E em outros papelzinhos escreve as sílabas. Pega uma caixinha. Põe as palavrinhas. Do jeito que vocês conseguirem. Pode ser. Não precisa ser exclusivamente essa vara de pescar. Pode ser feita até com pregador. Prendedor. Sabe aquele pegador de salada que a gente pega? Pode ser ele também. Põe numa caixinha. Coloca as palavrinhas. E a mamãe vai colocar sílabas em outros papeizinhos. E pedir para o filho. Pega a palavrinha com a sílaba FA. Aí vai ter lá faca que a mamãe escreveu no peixinho. Você vai pegar o peixinho que está com a palavra faca. Tá bom? Muito fácil, né? Esse desafio é tão importante. Ficaria tão feliz. Mas muito feliz se vocês fizerem ele. E me enviasse. Sabe por quê? Porque eu ia ver o esforço de vocês para poder fazer as atividades. Aprender de forma lúdica. Brincando com mais engajamento. Com mais interesse. Desenvolvendo várias habilidades através dessa atividade. Como eu ficaria feliz? Mas eu entendo que muitas famílias estão trabalhando. Mas eu ficaria muito feliz se de alguma forma vocês fizerem essa atividade. Nem que se fosse no final de semana e me enviasse depois. Tá? Porque nós vamos repetir ela lá na sala. Combinado? E nós vamos relembrar aqui algumas comidas típicas da festa junina. Nós falamos de tudo que é derivado do milho. Mas a gente esqueceu também de falar de algumas que a gente adora. Os docinhos como pé de moleque, amendoim, pipoca. Quem não gosta de pipoca? Maçã doce, maçã do amor. Não é? A gente adora até a paçoquinha que é uma delícia que eu adoro. Então, pensando nisso, eu queria propor que vocês preparassem uma receita típica da festa junina. Ai, professora, por que eu posso? Até a pipoca. Tanto que a pipoca é fácil. Só que eu queria uma foto de vocês vestido com a roupinha da festa junina. Caracterizado com a roupinha de festa junina. A menina de vestidinho, de chiquinha, com o rostinho pintado. Os meninos de... Com o chapéuzinho de xadrez, todos gatos bem bonitos, charros. Com a imagem, com a comida típica preparada. Uma maçã do amor, um pé de moleque, uma paçoca, até uma pamonha. A mamãe manda pedir para a mamãe cozinhar o milho, fazer um bolo de fubá. Uma pipoca. Não sei. Eu só queria que vocês se esforçassem para realizar essa atividade, tirar foto e me mandar. É muito importante. Pensa, não existia o nosso Instagram, as nossas redes sociais com essas atividades bem legais? Nossa, seria muito incrível. Eu ficaria muito feliz. E que vocês se esforçassem para fazer a brincadeira e a construção de uma comida típica da festa junina. Tá? E a nossa aula se encerra por aqui. E eu deixo aqui o meu grande beijo para vocês e bom estudo. E tchau, tchau.